Fala meus amigos, agora a gente vai tentar tirar um duelinho dessas duas motocas aqui Ali 160 e aqui 150 Vamos abastecer as motocas, encher o tanque E vamos ver o que que dá nesse peguinho aqui Vai tomar uma sabugada, você vai ver só Vai, bora lá Por causa disso aqui tem que retornar, né? Tchau O posto ali, o... O? O que tem o posto ali? Ah, olha meus amigos, o tanque é cheio Foi uma média legal agora Bora lá, bora lá Galera, a N-Max é muito forte, cara É isso aí galera, vamos sair, ó 1, 2, 3 e... Pessoal, não vai, não vai, não vai Até cortar a gira, mas... A N-Max é doido, velho, bagulho Olha só 1,5m dessa moto, ela abre Galera, eu fui até cortar uma RPM De repente eu segurei até demais Mas a diferença é tão grande Que não... A diferença é tão grande Que não justifica o... O... Tanto que eu segurei as marchas ali atrás Tô tomando uma entubada do A-M-Max Aqui eu passo Aqui eu passo Aqui eu passo, redes de quartinho, hein? Aí vai Partiu até o time Quinta Aí ele pegou o vácuo, safada Pegando o vácuo Pegando o vácuo vai 126, 127 É quase que um recorde dessa moto aqui, ó Mas a N-Max é muito rápida, galera Pelo amor de Deus Ela é rápida Ela é rápida Show de bola, hein? Uma toquinha 160 cilindradas Ó, ó Olha só Pessoal até na retomada Você tá doido, velho Que massa, cara Fiquei surpreso agora, hein? Agora aqui, ó Olha só Mano assim, hein? Massa pra caramba, velho Galera, a Crosser não anda com a N-Max Não anda com a N-Max Lógico, né? Aqui, ó Aqui eu vou abrir Aqui eu vou buscar Sem pegar vácuo Sem pegar vácuo Tive que gozar um pouquinho do freio ali Sem pegar vácuo nem nada Ela é... É, meus amigos Aí, ó Na descida Ele falou que a motel tá com problema no... No câmbio A correia que faz a transmissão Tá com... Tá com problema Então ele... Precisa mexer Então o sistema CVT é correio, não é engrenagem Aí então precisa cortar Precisa trocar A... Sistema de correia Pra ela poder voltar a ficar forte Porque ele percebeu que ela não tá... Ela não tá legal do jeito que era Aí que acontece Perde rendimento Galera Bem bacana esse... Esse peguinho aí Bem bacana esse peguinho aí Com a... Com a NMAX Muito show Que bom... Que bom... Que bom... E aí... Obrigado por assistir.